Minecraft vs Vida Real, parte 7 Pessoal, hoje a gente vai reagir a esse vídeo do Dan, oh my god Que é basicamente Minecraft vs a Vida Real Então já bora deixar o like e mano, se inscreve no canal E o link desse vídeo, vou deixar na descrição, hein Vamos lá então, pessoal Esses vídeos são muito legais, mano Eita, velho, olha que animação da hora, velho Minecraft, Vida Real, olha que graminha linda, mano Eita, começou, começou, velho Canal do Dan, deixa o like, se inscreve E tem um anúncio aqui pra fechar Cachorro Ó, cachorro no Minecraft aí, ó, com um pedacinho de pau Pra, ah, brincar com o cachorro, né, mano Joga ali, ó, aí ele vai pegar Que da hora, hein, mano Eu queria que Billy, né, que tá aqui do meu lado Né, seu Billy, que vocês estão vendo, ele brinca assim comigo Porque ele não brinca não, pessoal, só quer ficar dormindo o dia todo Mas aí, ó Vamos ver na Vida Real, como é que é Uixi Uixi, mano Pessoal, o cachorro tá pendurado, velho Ô, que fofinho, mano Cara, a cachorro é muito legal, mano, olha isso Eita, lhama Tá, lhama do Minecraft, todo mundo conhece Que ela ficar cuspindo em você, né Eu tô ansioso pra ver na Vida Real, cara Uma semente Eita, mano Eita Galera, será que vai ser uma lhama cuspindo em alguém, mano? Porque eu sei que na Vida Real, elas fazem isso mesmo Elas cortam e ficam cuspindo em você na Vida Real Quando elas estão com raiva Mano, é muito legal a lhama, velho Olha isso Mano, que fofinho, velho Mano, tá com o cabelinho em cima do olho, velho Cara, que fofinho, mano A lhama, gostei Eu queria ter uma lhama aqui agora Ah, tá Ele tá com passos gelados Mano, já tô me imaginando Será que na Vida Real vai ser patinação no gelo, pessoal? Da hora, velho Eita, mano Todo gelo derretendo Ah, mano, mano Eu tava olhando assim Tá, o que é que tem a ver com a comida congelada? Só que agora eu não entendi, pessoal É como se fosse descongelando uma comida Mano, o que é que congela a maçã, velho? O que é que faz isso com a maçã, mano? Não, essa aí eu não sabia não Tá, capacete Tá, tem um capacete de couro ali no chão Mano, olha esses aqui, velho Sai da babinha da boca Mano, tampou o olho dele, velho Eita, ele caiu Porque ele não tá conseguindo ver Eita, mano Eita, velho Ai, ai, mano Ah, mano, por que o cara tá fazendo isso, velho? Tá irritado com o emprego dele Teve um dia ruim no emprego Tá, o carrinho na TNT Eita, velho Ai, o trilho Como é que o trilho não quebrou, mano, com essa? Eis a questão, pessoal O trilho não quebrou Tá preu lá, mano Peraí, peraí, peraí Eu tenho que ver esse aqui de novo Cara, que... Mano, que explosão foi essa, velho? O que é isso? Mano, tem nada ali, ó Nossa, velho Tá maluco, mano Olha o tanto de terra caindo, pessoal Que isso, velho Eita, perderam o controle Tá, parece que esse amigo noob do Dan vai tentar voar Eita Tá perdendo controle É, pelo menos ele caiu na água, né? Então não se machucou Quero ver na vida real como é que é isso, mano Ah, tranquilo, tranquilo Até porque tem água Mano, eu sempre quis andar num negócio desse, pessoal Como é da hora Eita Ixi, velho Mas quando cai assim também não, né? Eu acho que isso iria acontecer comigo, mano Aqui dá... Um ghast? Mano, como será que é um ghast na vida real? Agora eu fiquei curioso Eita, pelo menos Tá aí a briga no nether O ghast atirando Vai, mano, rebate Isso Boa, nice Pessoal, antes de aparecer Agora eu fiquei curioso, cara Como é que vai ser isso na vida real? Não, agora eu quero saber Agora eu tenho que saber isso, mano Tá É sério isso, mano Ah, não, mano Pessoal, deve colocar o maluco com lençol na cabeça Eu não sei o que é sled O sled que ele colocou Ah, é alguma coisa a ver com correr rápido no gelo? Eu não sei, pessoal Vamos ver Mano, que da hora Que da hora, velho Mano, sempre que brincar na neve desse jeito Waterflow Água caindo Água se mexendo Alguma coisa assim Ele tá com a esquina do Indiana Jones, mano Eita, é isso mesmo, pessoal Ele tá com a esquina do Indiana Jones aí, ó Resolvendo o famoso mistério da pirâmide Tá Será que é cachoeira? Alguma coisa assim, pessoal Não sei Mano, ele vai pisar no negócio Pisou não Beleza Mano, adoro a trilha sonora do canal do Dê, velho É muita hora Tá, vamos ver a vida real Mano, mano Mano Cara, que da hora, velho Pra você aprender a surfar, mano Pelo menos tentar, né Eita O cara não conseguiu não Galera, que da hora Mano, nunca fui no desse Ó, o roller coaster É alguma coisa pela imagem, né Nossa, velho Uma montanha russa, cara Olha isso Na vida real Galera Na vida real Nunca andei de montanha russa, mano Mas eu tenho coragem Só Nunca andei Mas eu tenho coragem Não tenho medo não, hein Ó, vamos ver Cara, que da hora, mano Tá, eu já tô louco pra ver Na vida real, cara Será que é aquela Que tem aquela voltinha Que você fica de cabeça pra baixo Que da hora, cara É muito trilho, mano Mano, olha a cara dele Como ele saiu, velho Assustado Pálido Olha o barulho dele gritando Ai, ai, velho Eita Vai ter o girinho Vai ter o giro Que isso Peraí, peraí, peraí Que isso Ô, mano Eu sempre pensei Que em montanha russa As pessoas ficavam Dentro de um veiculozinho Só que Que isso, cara Uxi Mano, que negócio esquisito Que isso, pessoal Não, nesse ano não dava, não Agora eu sou Eu tenho medo do negócio Olha isso Tá maluco, mano O guizão não é isso, não Deixa pra lá, velho Vamos andar na escadinha aqui Que é mais seguro Vamos ver a escada Como é que é E eu vou tancar o anúncio Agora Beleza, estamos de volta aqui Tá, ele vai subir a escada, mano Nossa, mano Essa escada aí tá alta, viu Eita, mano Parece na vida real, não, velho Hum, tá, tá Pelo menos Não foi a escada tão alta Removedor de neve Vamos ver como é que é Um Minecraft, pessoal Casa do noob A casa do noobzinho Tá, tá aí, ó Noobzinho Tá, removendo neve com graveto Se eu não me engano, pessoal Tem jeito que tira a neve Da neve de real Jogando sal Porque o sal Ele influencia alguma coisa Na temperatura Não tô sabendo explicar muito bem Mas é alguma coisa assim O pessoal joga sal Parece que a neve derrete mais rápido É alguma coisa desse jeito, pessoal Não sei se tô falando besteira Mas é isso mesmo Que da hora, mano Essa maquininha, velho Mas é pior, mano Que você remove a neve Só que ela joga mais neve Que você tá removendo Então, não sei se é muito eficaz Mas que isso é pra falar alguma coisa, né Mas olhei, ó Cara, que maquininha da hora, mano Não nem remover, não, cara A neve é muito bonita Olha isso Tem umas lâmina ali, ó Pegando neve Frasco Eu acho que é isso Eita, mano O cientista É frasco mesmo, pessoal Se tem uma coisa Que o cientista gosta É de frasco Olha, já vai começar Eu desesperimento E foi assim que surgiu A minha super poderosa E essa risadinha aí, mano Vamos ver Eita Mano, eu nunca fiz isso Olha isso Olha isso, velho Mano Isso vai voar na cara dele Essa aí voa na cara dele Você é louco, mano Dançar Tá Acho que ele vai usar Algum modo de emoji, né Mas mesmo aí Olha que da hora A dancinha Olha a dancinha Olha a dancinha, mano E até a mãozinha assim, ó Que da hora, velho Olha a pista de dança Agora que eu não reparei, mano Esse aí sabe dançar Pessoal, eu não sei dançar, mano Não sei dançar nada Que da hora Mano, eu invejo muito Quem sabe dançar, cara É uma habilidade que o Guizão não tem E já acabou Ah, mano Nossa, pessoal É o final de mais um vídeo Quem ganhou Cara, pra mim A vida real sempre vai ganhar Que negócio da hora E eu espero que você aí Tenha curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa o like pra eu saber E se inscreve no canal Porque a meta é um milhão Até o final do ano, beleza? Então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui! Fui!